Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo Androfúdico do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, eu estou aqui agora começando mais um videozinho, já tem até gente aqui para assistir, tricolorzinha. E vamos falar, vocês estão vendo aqui esses frutos aqui, são os frutos maduros de manacubil, gente. E o video de hoje vai para falar de colheita do manacubil, ponto de colheita, enfim. Um video que demorou bastante para sair, é verdade, não está saindo no tempo certo, deveria ter saído bem mais cedo. Mas esse está sendo um ano atípico para os cultivos aqui, vários problemas, teve muita chuva no início do ano. E agora também eu estou com muitas, estou com obra aqui, vocês podem ver, a cerca derrubada, aquela cerca bonita não está tendo. Depois vou substituir essa cerca para outra distanção do campo em breve, farei vídeo sobre ela, tá? E obras internas aqui também, gente. Então, grana curta, dificuldade um pouco para cuidar das plantas e aí acabou que desandou um pouco os vídeos. Tanto que esse ano vai ter menos vídeos. Mas vamos continuar a nossa série do manacubil e falar sobre colheita, maturação, colheita dos nossos frutos de manacubil. Vamos lá? Bom, gente, vocês estão vendo esses frutos aqui? É verdade, esses aqui eu ganhei, tá? Não são os daqui do pé daqui, mas são todas da mesma semente. E esse aqui, sim, esse aqui é um fruto que eu colhi aqui. E agora, sim, vamos aos pés de manacubil, gente. Vou para este pé aqui, que é o pé que está mais bonito, os outros até que estão mais feiosos, mas eu vou mostrar para vocês verem que esse ano foi realmente meio complicado. Então, agora eles estão recuperando também, mas não estão muito legais. Então, nem vou utilizar esses pés aqui muito para aula. E mesmo assim, ainda tem um fruto maduro aqui que eu vou poder utilizar. Mas vamos a esse aqui que está mais representativo. Olha só suas folhas bonitas. Deu um ataque de lagarta que eu rapidamente fiz o controle, mas vocês podem ver, lagartas mortas. Deu um ataque de lagarta aqui. Isso eu já expliquei nos vídeos anteriores sobre pragas e doenças que a gente tem que ficar sempre em cima. Tá bom, gente? Mas vamos ao que interessa. Vocês podem ver aqui, ó, ainda tem flores saindo. Então, ó, essa planta ainda vai produzir bastante. Ainda vai produzir mais, ó. Olha que legal, né? Mas o principal aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês é os frutos maduros. Isso mesmo, gente. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o fruto do manacubil maduro. Nós temos aqui o fruto verde. Nós temos aqui o fruto em amadurecimento, como vocês podem ver aqui, né? Bom, gente. O que eu posso dizer para vocês? Qual é o ponto de colheita do manacubil? E qual a frequência de colheita que a gente vai ter? É bem simples, gente. Quando o manacubil já começa a amarelar assim, ficar mais alaranjado, ó, como vocês podem ver, a gente já pode estar fazendo a coleta desse fruto. Na verdade, a gente pode estar colhendo ele em duas situações, gente. Preste atenção. Podemos estar colhendo ele verde, como aqui, ó, verde desenvolvido, como esse daqui. Para estar fazendo ele como se fosse um giló, vamos dizer assim, tá? Cozido, refogado, enfim. Vocês podem estar consumindo ele verde, como se fosse um giló, tá bom? Notem que ele verde aqui, ó, fica todo cheio de pelinha. A gente passa a mão, esses pelos saem facilmente aqui na mão. Tá legal? Olha como ele sai. Ou então a gente pode estar consumindo ele maduro, como esses daqui, ó. Como esses vocês podem ver. É o manacubil maduro, como aquele ali, ó, que já está em ponto de colheita. Para fazer principalmente sucos, tá bom? Essa vai ser a maneira como eu vou consumir ele aqui, tá bom? Então a gente pode usar ele para fazer sucos, tá joia, gente? E ele, ao longo do seu amadurecimento, gente, vocês vão ver bem, ele vai mudando de cor. Então ele começa com manchas amarelo-alaranjadas, como vocês podem ver aqui, ó. Ele começa com umas manchas amarelo-alaranjadas. Depois ele passa para um laranja mais claro. Depois desse laranja claro, ele passa para um laranja mais intenso, como vocês podem ver aqui. Depois desse laranja mais intenso, ele começa a avermelhar, fica mais avermelhado. E por fim, ele fica com a cor, um vermelho mais escurecido, gente. Então, esse é o ponto máximo, ó, e começa a depois a estragar, tá bom? Aqui ele já está murchando, mas ele está bom, ó. Ele vai escurecendo, tá? Ele passa daquelas manchas amareladas, laranja amarelado, laranja forte, como um caqui mesmo. E depois vai avermelhando e por fim fica um vermelho mais escuro, quase um vinho claro. Tá legal, gente? Então, são os pontos de maturação do nosso manacobil. Ele, nesse ponto, já pode ser colhido e deixado a madura fora. Ele é um fruto climatérico, ou seja, é um fruto que, resumidamente, grosseiramente, vai amadurecer fora do pé. Se a gente tirar ele no início do amadurecimento. Não vou explicar agora aqui, mas quem quiser depois perguntar, eu explico no comentário que é um fruto climatérico. Tá legal? Mas, esse ponto aqui, que ele já está totalmente laranja, ou já passando para o vermelho, é o melhor ponto para a gente estar fazendo a sua colheita. Tá legal, gente? Então, esse ponto aí fica mais interessante para a gente fazer a colheita do nosso manacobil. Bom, e se você quer colher verde para fazer ele como giló, esse ponto que ele já está grande, o fruto, já pode fazer a colheita, tá? Antes dele começar a amadurecer. Beleza? Bom, quanto tempo em média leva, André, para a gente estar colhendo o manacobil a partir das primeiras florações? Bom, é uma planta que, em média, bem cultivada, começa a florescer entre dois meses e meio, três meses após o início do semeio. E a colheita pode começar a partir do quarto, quinto mês de cultivo. A gente já pode estar começando as primeiras colheitas. Em média, o fruto leva em torno de uns dois meses da flor para a colheita. Um mês e meio, dois meses, pode ter um pouquinho mais para a gente escolher, tá bom? Não é um tempo muito longo, não. E ao longo de sua vida útil, se você mantém a planta saudável, ela vai florescendo de forma sequencial. Como vocês podem ver aqui, fruto maduro, fruto verde, fruta amadurecendo, floração vindo e planta crescendo. Então, ela floresce de forma sequencial. Então, você vai ter sempre uma planta saudável, frutos em amadurecimento, frutos desenvolvendo e florações novas vindo e novas brotações também. Então, ela pode ficar assim, gente, nesse tempo. Durante uns dois anos, mais ou menos, você pode conseguir manter uma planta de manacobil saudável. Pode dar menos tempo? Pode dar como aquelas ali. Aquelas ali não duraram muito tempo, não. Elas já estão meio feiosas. Essa aqui durou um pouco mais, tá bom? Então, vai ter tudo dependendo do cultivo, condições climáticas e outros fatores. Tá bom, gente? Mas, ao longo do cultivo, vocês podem ver, ele produz uma quantidade bacana. Aqui está com três agora, mas ele já saiu mais frutos, já tirei outros frutos dele e vem mais. Então, a planta de manacobil pode produzir uma quantidade bem interessante. Colocando em cada floração aqui, duas, três, até quatro flores num pedaço aqui, num trecho da planta. Então, ele pode dar uma carga bem interessante. E, ao longo do tempo, então, é uma fruta bastante interessante para a gente ter, gente. Além de ser extremamente saudável o consumo regular do seu suco, tá bom? Então, gente, para colher, uma vez que vocês já sabem o ponto, para colher é muito simples. Eu vou colher esse daqui e aquele outro lá, só para ilustração. Esse dali eu vou deixar mais tempo, tá bom? Para colher é só a gente dar uma torcidinha aqui, ó. Ou vim com uma tesourinha, mas nem precisa, ó. Você torce ele um pouquinho e gira, ele já sai, ó, tranquilamente. Então, está aqui, ó, nosso manacobil. Perfeitinho, ó. Tirei, lisinho, sem nenhum problema. Pronto para virar um suco junto com esses aqui, que é o que eu vou fazer. Vai ter um sucozinho para o almoço daqui a pouco, gente. E, basicamente, é isso aqui. Cuidados nesse período, quando inicia a colheita até o final do ciclo da planta. É manter a adubação, é manter a vigilância com as pragas e doenças e fazer o controle, se possível. Limpar o mato. Essa planta, inclusive, amanhã mesmo já farei nova limpeza, nova adubação. Então, nela e nas outras para recuperar, tá bom? E assim vai, gente. Até vocês verem que a planta não aguenta mais. Quando a planta não aguentar mais, aí é hora de fazer um novo semeio e recomeçar o cultivo, gente. Beleza? Então, esse aqui é o último vídeo da série. Eu não preciso, não vou entrar aqui num vídeo só para falar do final do ciclo. Pois aqui, gente, já tem uma planta que está num estágio mais terminal de final de ciclo. Então, já fica aqui para vocês também como seria o final do ciclo. Uma planta fraca, que já não está mais produzindo nada. Frutos raquíticos, como vocês podem ver aqui. Então, final do ciclo, quando a planta já não produz mais, ou os frutos estão muito pequenos, muitos problemas. E aí é hora de vocês simplesmente arrancarem essa planta e plantar de novo, tá bom, gente? Lembrando, se for em vaso, vocês podem trocar a terra do vaso ou tentar dar um descanso nessa terra, trocando o cultivo para eliminar as pragas. Mas como é em vaso, vocês podem simplesmente trocar a terra, lavar bem o vaso, né? Pode higienizar bem com água sanitária para matar qualquer praga e tudo, e refazer o cultivo. Se for no chão, se vocês estão cultivando no solo, tentem cultivar em outro local, né? Se vocês têm vários canteiros de horta e tudo, não plante seguidamente no mesmo canteiro que vocês tinham plantado. Planta uma outra planta que não seja da mesma família do tomate nesse local e planta ele em outro local que você não tenha plantado plantas da mesma família do tomate, que é a solanácea, que é a mesma do manacubil, tá bom? Inclusive, gente, vai estar rolando aqui no canto um vídeo falando sobre essa questão de rotação de cultura para evitar pragas, que é muito importante, tá bom? Então, eu vou estar deixando o vídeo aqui para vocês falando sobre isso. E aqui, talvez, seja um dos motivos que essas plantas, mesmo sendo rústicas, de fácil cultivo, não tenham se dado tão bem nesses dois vasos aqui, pois eu repeti o cultivo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse vaso foi repetido o cultivo. Aquele lá não foi repetido, ele foi plantado, era outra coisa que tinha aqui, não era manacubil. E aí, ele deu muito certo aqui. Olha como ele ficou bonito, né? Com as folhas grandes, bonitas, viçosas, e está produzindo mais frutos, tá bom? Então, prestem muita atenção a isso. Lá no videozinho vocês vão ver mais. E a última dica sobre o manacubil que eu vou deixar aqui, gente, além de todos esses cuidados da colheita e tudo, é, quando vocês perceberem, aqui acontece muito comigo também, quando ele está no sol e o sol está muito intenso, o tempo está muito quente e está mais seco, gente. Pode acontecer, e aqui para mim acontece muito, afinal a temperatura aqui chega perto dos 40 no verão, de frutos dele queimar com o sol. Pode acontecer muito problema de queimadura de sol nos frutos, e aí acaba inviabilizando o fruto. Também a desidratação excessiva por conta desse excesso de calor pode prejudicar e danificar a planta, diminuindo sua vida útil, sua produção e tal. Para isso, o que vocês podem fazer, gente? Aqui também, olha só, ele pega um pouco mais de sombra, está um pouquinho mais sombreado. Então, vocês podem ou botar ela um pouco mais sombreado, não é sombreado, ela precisa de sol pleno, mas vocês podem proteger ela do sol, do horário mais quente, quando o tempo estiver muito quente e muito seco. Isso vai ajudar muito. Ou, se você não tem uma sombra natural, como aqui, não tem, vocês podem utilizar sombrite. Vocês podem botar um sombrite de até 50% onde estão seus vasos ou seu canteiro de manacubil, caso esteja dando problema de sol. E assim, vocês, a planta desenvolve bem nesse sombrite, meia sombra, ela consegue desenvolver bem. E vocês evitam o problema da queimadura de sol nos frutos. Eu não tenho nenhum exemplo ali, mas eu tive vários problemas de perda de fruto por conta de queimadura de sol. Ficam com uma mancha negra, muito feia, na parte onde fica mais exposto. Também, o que se pode fazer para resolver o problema de queimadura de sol nos frutos de manacubil, gente? E assim, você não perder o fruto. Ensacamento do fruto é uma opção. Com saquinho de papel, também você evita o problema da queimadura do sol. Está legal? Mas, tentando botar ela num sombrite, em condições de excesso de calor, pode realmente ser o suficiente já para evitar a queimadura de sol também, sem a necessidade de ensacar. Está legal, gente? E assim, encerro a série do manacubil. Lembrando que esses frutos aqui, estarei extraindo semente deles, então, vou estar tendo uma nova remessa de sementes de manacubil, dessa planta punk excelente, com que dá um suco delicioso, extremamente nutritivo e muito bom para a saúde, propriedades medicinais bem interessantes. Vai estar, vou ter sementes disponíveis novamente, gente. Fresquinhas, novinhas, está bom? Se gostaram do vídeo, acho que esse vídeo é bacana, gente. Compartilhem ele, dê aquele joinha, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se vocês acham que realmente o trabalho do canal vale a pena, é bacana. Quem quiser ajudar com o canal também, de forma financeira, vou estar deixando o link aqui, o QR Code, para aqueles que quiserem, puderem, com qualquer quantia. Aqueles que acham que não, não tem problema nenhum. Ou que puderem ajudar com material de cultivo, que estejam se desfazendo, doando. Nesse caso, eu aceito e cubro o frete. Está legal, gente? Mais um forte abraço a todos e até a próxima em plantas sem mistério, gente. Agora eu vou preparar esse suco delicioso aqui de manacubil. Se vocês pedirem depois, posso fazer um vídeo preparando o suco. Embora não é o objetivo, o objetivo, o foco aqui é cultivo, mas se pedirem, posso abrir uma sessão, tá bom, gente? Forte abraço. Agora eu fui. Tchau, tchau.